E aí pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez. Estou aqui pessoal para te mostrar esse produto aqui. Nível a laser, 12 linhas, feixe de laser verde. Show de bola! Quanto você acha que eu paguei nesse produto? Quer saber? Na continuação desse vídeo eu te explico. Onde eu comprei e quanto eu paguei, não perca. Segue a vinheta! Agora pessoal, vamos começar a desembalar aqui o produto. Ele vem assim, tá? Ele vem embalado e direcionado, tá? Certinho o endereço e tal. Quando vocês comprarem lá pessoal, no site da Banggood, ele já vai vir certinho o seu endereço. Bonitinho, beleza? Vem lacradinho. Vamos abrir aqui, ó. Então pessoal, ele vem nessa maletinha. Show de bola! Vou colocar ela aqui de lado para vocês verem. Vem nessa maletinha, tá? Vou abrir a maletinha aqui. O zíper. Beleza. Vou mostrar para vocês a parte visual em cima aqui, galera. Vem uma nozinha, tá? Deixa eu ver. Tá em inglês. Se você tiver o Google Tradutor aí no seu telefone celular, é facinho. É só você clicar o Google Tradutor aqui. E como as explicações estão em inglês, é fácil, tá? Mas também não tem muito segredo, não. E aqui o bichão é esse aqui, galera. Aqui, ó. Esse. Ó o bichão. Pessoal, ele dá 12 linhas. 4, 8, 12. 12 linhas. Beleza? Vamos ver mais o que vem nele aqui. Além do próprio nível a laser, como vocês estão vendo aqui, ó. Vem também o óculos. Isso aqui é bacana, hein? Ó o óculos. Lembrando que esse nível a laser aqui, o feixe de laser dele é verde, tá? Então o óculos verde também, já veio. Deixa eu ver o que mais vem aqui, ó. Esse nível a laser, ele é a bateria, tá, galera? Ele é a bateria. Então vem o carregadorzinho também, ó. Adaptador. É isso aí. Então, pessoal, a maletinha bacana, tá? Assim que você termina de usar o seu nível a laser, você já guarda ele, já protege, leva essa maletinha com você, bota no carro, na caçaminha, na moto, na mochila. Show de bola, beleza? Então, pessoal, vem bem certinho, bem na caradinha. Pelo que dá pra ver aqui, pessoal, só do visual do produto, ele é um produto bem robusto, tá? Bem firme mesmo. E já, pelo visto, ele já veio com bateria, né? Já tomei uma na cara aqui. Então, pessoal, é o seguinte, eu vou testar ele agora pra vocês verem, tá? E a gente vai aprendendo junto como é que mexe esse bicho aqui. Eu posso dizer pra vocês, ele é muito bem feito, tá? Aqui, pessoal, todo o acabamento externo dele, ó, é emborrachado, tá? Muito bem feito. Deixa eu ver o que mais dá pra fazer aqui, ó. Dá pra colocar no tripézinho, tá? E é bem bacana. Vamos testar ele agora? Então, pessoal, vamos começar o teste aí com o nosso nível a laser. Doze linhas, tá? Quatro, oito, doze, trezentos e sessenta. Feixe de luz virgem. Vamos fazer o teste aqui, ó. Vamos ligar, o botão de ligar é aqui, galera, ó. Você liga ele aqui, tá? Porque você ligou, ele já dá o feixe em cima, tá? Você quer desligar? É aqui, galera, ó. Desligou, beleza? Vamos ligar primeiro o feixe de luz, lateral. Aqui, você vai mudando. E nesse botão de cima aqui, galera, ó. Nesse botão aqui, você vai mudando qual o laser que você quer, tá? Ó, aqui é o em cima. Aqui já deu os dois. Aqui, você já tem o lateral. E aqui você vai ter os três. Pronto. Aqui você tem, simultaneamente, pessoal, doze linhas, tá? Você tem as duas linhas de cima, né? Que dá quatro lados. Mais quatro lados no meio, mais quatro lados embaixo. Isso aqui é bom, pessoal. Como vocês podem ver, ó. No piso, por exemplo, ele dá esquadro. Ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Por exemplo, você vai fazer revestimento, tá? Ele te dá o nivelamento. Ao mesmo tempo, ele te dá prumo. Que é aquela linha lá. Ele te dá prumo e nivelamento, tá? Aqui, nessa linha de baixo, ele te dá alinhamento. E se você vai fazer piso, pessoal, esse cruzamento aqui já é o esquadro, tá? Se você, por exemplo, vai começar o assentamento de piso, você coloca o porcelanato aqui. Coloca o laser posicionando no bico do porcelanato aqui. E aqui você já tem o esquadro, tá? O do porcelanato. Então, ele serve tanto pra nivelar chão, pra nivelar paredes, como pra esquadrejar o chão também, tá? Aí aqui, pessoal, os comandos aqui em cima, ó. Ó, vou mostrar pra vocês aqui em cima. Na cabeça dele aqui tem os comandos, tá? Aqui você vai mudando, ó. Posição dos lasers. Aqui você apaga um. Ó, aqui você liga. Clicou aqui, você apagou todos. Clicou aqui, você ligou do lado. Clicou aqui, ó. Lá em cima. É isso aí, galera. Ó, produto muito bom, pelo que dá pra perceber. Acabamento muito bem feito, tá? Ele é a bateria. Um detalhe importante. Você não gasta com pilhas. Beleza, pessoal? Agora vem a melhor parte. Aonde eu comprei e o preço. Beleza? Bom, pessoal, como vocês puderam ver. É, esse nível laser aqui, pelo que eu percebi em testar ele aqui em casa, o feixe de luz dele é bem forte. Visto que é um laser verde, ele dá uma visualização até melhor do que o vermelho. Além disso, vem com o óculos também, que é bem bacana, tá? Ele é a bateria, então você não vai gastar com pilhas. Ele é recarregável. Tá aqui, ó. O recarregador dele. E, pessoal, nível laser pra azulejista e pedreiro é uma ferramenta praticamente indispensável hoje em dia. Então, a gente vai usar nas próximas obras do azulejista. A gente vai usar ele pra nivelar os revestimentos das paredes, tá? E a gente finalizou uma obra agora no condomínio aqui em Rio Preto, em que vai ser alinhamento chão e parede. Então, ali eu já vou usar ele 360, altura, alinhamento vertical, horizontal. Já vou mostrar pra vocês como é que vai funcionar esse bichão aqui. O que eu posso dizer pra vocês é o seguinte, pessoal. É a ferramenta indispensável pra nós? O problema dessa ferramenta no Brasil é o preço. Nível laser no Brasil de duas linhas já é, tipo assim, muito caro. Já é R$500, R$600, R$700, R$700. De oito linhas, então, o nível laser desse aqui no Brasil, pessoal, você vai pagar uns R$3.000 a R$4.000. De 12 linhas como esse aqui, você não vai pagar menos que R$3.000. Esse aqui, pessoal, eu importei da China pelo site da Banggood. Entra aí embaixo, eu vou deixar a descrição, banggood.com. É um site online pra você fazer compra pessoa física mesmo, tá? Pra você trazer suas ferramentas aí importadas. E, cara, pelo preço que eu paguei nesse nível laser aqui, chega a ser... É muito barato, gente. Esse nível laser aqui não custou R$400, por incrível que pareça. Pela qualidade que eu tô percebendo do material, eu não sei a durabilidade porque eu acabei de desembalar o material. Mas a fabricação, o processo de fabricação do material, o que eu tô percebendo de usar ele aqui, de fazer meus testes, pessoal, vai dar, assim, nossa, vai... Investimento pra lá de pago, beleza? Se esse nível laser aqui, pessoal, ele tem que ter uma durabilidade aí de, no mínimo, 3, 4 anos, tá? Se ele durar um ano, já tô no lucro. Por quê? Porque eu paguei R$400,00 esse produto. Então, assim, pro nível laser dessa qualidade, pessoal, com todas essas funções, por menos de R$400,00, pessoal, dá uma olhada nesse laser. Ó, olha o feixe de luz lá na parede, ó. Show de bola. Pessoal, quer saber mais? Aqui no link desse vídeo, na descrição, tem o link do site da Banggood, onde eu comprei esse produto aqui. Você entra lá, dá uma olhada nos preços aí. Vale muito a pena importar essas ferramentas de fora do Brasil. Você consegue um preço muito bom, um produto de... Um produto muito bom, um preço muito bom também. Então, tá precisando comprar um nível laser, pessoal? Esse aqui, os poucos testes que eu fiz nele, pessoal, tá? Show de bola. Vou testar ali nas obras, vocês vão ver usando esse produto aqui, em breve, nas nossas obras aí, no canal Azulejista, no Azulejista no Facebook e também no Instagram. Beleza, pessoal? Fica a dica aí, o link pra compra desse material tá aqui na descrição, hein? Não vai esquecer. É só entrar na descrição do vídeo aqui, entra aí no link, beleza? Nível a laser 12 linhas, 360, por menos de 400 reais. É aqui no site da Banggood. Beleza? Valeu, pessoal! Mais uma vez, curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários, os novos comentários estão na nova matéria. E se você quiser fazer o nosso curso pra aprender todas as técnicas e como que o Azulejista usa o nível a laser pra fazer o revestimento das paredes, sem usar linha, sem usar nada, só o próprio nível a laser mesmo, você não pode perder. Entra lá no curso Azulejista, se inscreva, se torne um dos nossos alunos. Beleza, pessoal? Mais uma vez, curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários. Um abraço! Fui!